Desempenho avassalador, preocupação com o meio ambiente e capacidade para encarar os terrenos mais hostis do planeta Terra, eis os três pilares que uniram marcas gigantescas, como a nossa parceira continental pneus, a Williams, que é a Spark Racing, a responsável pelos carros da Fórmula E em torno de um único objetivo. Desenvolver totalmente do zero o Odyssey 21, uma máquina brutal de rally capaz de encarar desde a escaldante areia do deserto do Saara até as geleiras a 20 graus negativos da remota Groenlândia. Mas quais são os segredos por trás do carro do Xtreme e quanto ele atinge de velocidade máxima, como ele aguenta tanta porrada, é o que a gente vai descobrir hoje no Tudo Sobre. E como já é tradicional, os nossos conteúdos da categoria elétrica mais insana do mundo, eu tenho aqui do meu lado um cara que entende muito de rally, Kaká Closet, tudo bem, Kaká? Tudo bem, Jair, tudo ótimo. Então tá bom, vamos falar desse carro fantástico que realmente desperta muita curiosidade na galera, né? Quanto chega, qual é a potência, quanta porrada aguenta. Pra vocês saberem, a ideia do carro, né? Do Xtreme e surgiu em 2018 da categoria após o sucesso da Fórmula E e teve o dedo de um brasileiro, o Gil de Ferro, um grande piloto da Fórmula Indy, vencedor das 500 milhas de Indianápolis. E a Spark é a responsável pela estrutura do carro, que tem chassi tubular, gaiola, carroceria, suspensão e freios e sistema de direção feitos por eles. E a Williams, a Williams da Fórmula 1, exatamente, tem o departamento lá pra desenvolver carros de corrida autônomos, carros de rua também. Fica com as baterias e, obviamente, a Continental com esses pneus aqui fantásticos. Toda vez que eu venho gravar aqui na cara, que ficou olhando a engenharia disso aqui, é demais, né? Imagina trocar um pneu desse, né? Correndo. É muito legal. No meio da Rally, né? E uma coisa bacana, na escola, todo mundo faz aquela pegadinha de pergunta assim, por onde começa o sistema digestivo, né? Um fala no esôfago e tal, começa na boca, né? E por onde começa a suspensão de um carro? Começa onde? No pneu. Aqui, galera, muito mais do que mola, amortecedor, é o pneu que faz toda essa diferença e aí que começa o sistema. E é por isso que um pneu super bem desenvolvido pela Continental, que os carros aguentam toda a porrada, né? Você falou exatamente isso. O carro de corrida, ele começa pelo pneu. Então, muitos carros até de rua, a engenharia escolhe qual pneu que vai ser a medida e tudo mais, inclusive até a marca do pneu, para dali começar o carro. Porque o primeiro ponto de suspensão é o pneu, o pneu é o atrito. Toda a tecnologia do carro tem que ser colocada em contato com o solo por quatro pedaços pequenininhos aí de 20, nesse caso maior, né? De 30 centímetros quadrados. Ou seja, a tecnologia do pneu faz muita diferença em qualquer tipo de carro. E na competição, onde é lá em cima o nível, né? O pneu, a importância é brutal. Mas é brutal mesmo. A responsabilidade, né? Você tem um carro enorme, com mais de 1.700 quilos, com quatro pontos de apoio, onde toda a tecnologia do carro, todo o desenvolvimento do carro vai passar para o chão aqui, ó. Com esse ponto de contato, né? Então, o desenvolvimento dos carros do Extreme E levou dois anos. Incluiu vários testes em etapas do WRC, o Campeonato Mundial de Rally, e em locais do Dakar também. Inclusive, pilotos de rally, como o Ken Block também, foram chamados aí para dar um feedback. A estrutura tubular do carro do Extreme E é de aço e reforçada com nióbio, uma combinação que gera um material ultra-resistente, usado também em torres eólicas e plataformas marítimas de petróleo. Esse material é fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Eu não sabia dessa. Bacana demais, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, até porque o nióbio tem muito a ver aqui no Brasil, essa empresa, ela está fornecendo para os carros que estão indo para o Rally dos Sertões. Por exemplo, algumas gaiolas do Japone e tudo, são feitas com esse material, que é aço misturado com nióbio. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conhece muito os carros de chassi tubular de pista de asfalto, né? Hoje tem o Sprint Race, o Stock Car. O carro de Rally, o tubular dele deve ter uma exigência maior ali para que a solda não solte, que aguente mais porrada. É, você tem um... a pia, né? Regulamenta isso pela Anax do Jota, você tem uns desenhos obrigatórios de gaiola. O material, ele tem algumas possibilidades, né? Mas a maioria, o que a gente acha no mundo inteiro, é de cromomolibdêmio em aço sem costura. Porque o tubo, as pessoas pouco sabem, mas o tubo redondo, ele pode ser estrudado, né? Que é esticado, ou ele pode ser costurado com uma solda no meio. Esse é proibido para a gaiola, né? Para o Santo Antônio, porque em caso de acidente, ele é mais frágil. Então, normalmente, se usa cromolibdêmio. Agora, o aço convencional com o nióbio está dando uma resistência muito boa e com um custo muito menor. Então, isso aí pode mudar algumas coisas, né? A gente tem também peças de material composto para categorias específicas, como Fórmula 1. Rally, por exemplo, é proibido. Todo material composto em Rally é proibido. Assim, ligas com titânio, com... Isso não é permitido no Rally? Não. Tem um motivo específico? É só o custo? Eu acho que é custo mesmo. É, porque é muito alto, né? Você fazer material composto de alta performance. É, o titânio é um dos materiais mais caros, né? Então, acaba subindo demais o valor. Outra curiosidade muito legal, a carroceria é feita com fibra de linho. Um material de carbono neutro extremamente leve, resistente e durável. E a preocupação com o meio ambiente ainda vai além. E toda a eletricidade gerada nas etapas do Xtreme E vem da própria organização. Que leva painéis solares que abastecem uma célula de hidrogênio. Agora, a parte que a gente é acelerado e gosta ali dos números, né? Velocidade máxima do carro do Xtreme E, 200 km por hora, 0 a 100, 4 segundos e meio. E as baterias têm 40 kW. O carro tem 540 cv de potência e 102 kg de torque. O torque de 3 dígitos é impressionante, né? Qualquer torque acima de 100, por exemplo, comparativo aqui com os carros do Dakar, né? Que estão na faixa de 70 kg de torque. Mais potentes, chegam aqui entre 50 e 300 cv, mas não passa de 3 dígitos, né? Você diria que esse torque extra, ele é necessário porque as dinâmicas do Xtreme E são um pouco diferentes do Dakar. Vamos dizer que o Dakar, os pilotos seguem numa velocidade mais constante. E no Xtreme E a gente vê que tem muita desaceleração e reaceleração. Eu acho que, na verdade, o fator principal do torque é que o Xtreme E usa motores elétricos puros, né? Ou seja, e o motor elétrico tem um torque muito mais alto. Então, você combina dois motores elétricos de 50 kg de torque e dá 100 kg, né? É, geralmente vai dar essa diferença entre a potência e o torque. No Dakar, por exemplo, o carro com maior torque hoje da atualidade é o Audi, porque ele funciona com dois motores elétricos também, dois motores da Fórmula E, né? A equipe Audi, que estreou ano passado no Dakar, corre com dois motores da Fórmula E. Também tem um torque, não chega na casa dos três dígitos, mas é muito alto. Maior do que os motores, os carros, a Toyota, a Gas Racing e o Hunter, né? Tem motores V6, 3.5, biturbo e 70 kg de torque, quase 30 kg de torque. Um carro a combustão chegar em 100 kg de torque é muito difícil, né? Eu lembro o número clássico do Veyron, que foi o primeiro carro que eu dirigi, assim, um torque absurdo, era um carro de mil cavalos e cento e poucos kg de torque elétrico chega muito mais fácil. Então, a gente está falando aqui da potência elétrica do carro do Xtreme, ele tem dois motores elétricos, um para cada eixo e o piloto pode mudar pelo volante a força que ele quer jogar para cada eixo. Isso também é muito importante na pilotagem, né, Cacá? Dependendo do piso. É, você pode colocar um pouco mais de tração na traseira, um pouco menos na dianteira, nos trechos mais retas, né, ou seja, onde você tem a maior velocidade, ajuda. Nos trechos mais de areia, a foca, por exemplo, você pode colocar o 4x4 igualzinho. Esse equilíbrio é uma diferença bem importante, na verdade, em rali. Acho que é o primeiro carro de rali que você consegue dosar a tração. Porque dosar freio é uma coisa, né? Isso é comum. Agora, dosar tração, eu acho que é o primeiro. E falando em freio, os freios do carro do Xtreme são ventilados com 355 milímetros de diâmetro e pinças álcool de seis pistões com discos de ferro. Uma coisa curiosa, né, o carro do Xtreme, apesar de ser muito parrudo, muito alto, ele tem 4,4 metros de comprimento, é um pouco menos do que um Honda City, mas ele tem 2,3 metros de largura, 1,86 de altura, uma distância do solo, né, uma altura de 45 centímetros, que é muita coisa, e um entre-eixos de 3 metros, um entre-eixo muito longo, né, com pouco balanço ali, e 1.780 quilos de peso. O curso de suspensão é de 335 milímetros, são mais de 33 centímetros de curso de suspensão, e pode ser adaptado de etapa para etapa. E aí eu faço uma pergunta para você, que é ralizeiro, o que é melhor? Ter mais curso, menos? Qual o piso que exige mais curso, que exige menos curso? É, quanto mais esburacado o florestrado, obviamente, um curso maior é melhor, né? Você tem aquelas erosões grandes para você cair, a roda... Porque a roda, a potência e a dirigibilidade do carro vem do contato do pneu com o solo, né? Volta tudo para o pneu, o pneu é a base de tudo, ou seja, então se você está com o pneu sempre em contato com o solo, você tem tração e você tem resposta de volante. Se por acaso o pneu está no ar, isso daí se perde. Um curso de suspensão cumprido, longo, né, você tem o pneu indo até buscar o chão lá e volta, vai e volta. Se for curto, numa lombada, por exemplo, ele vai, mas ele não encosta no chão da lombada, então ele está voando e aí você perde contato, você perde tração, perde dirigibilidade. Então o curso, quanto maior desafio for o terreno, quanto mais buraco, erosão, maior tem que ser o curso. Agora, se você pega uma pista lisinha, não adianta ter um curso de suspensão muito longo, senão o carro fica com muito rolling, ele rola muito, né, nas curvas. Então você abaixa, você não precisa, porque o piso é liso, e aí você consegue ter um domínio melhor. Então você ajusta o tamanho da suspensão, o curso da suspensão, de acordo com o terreno de cada etapa. É isso que eu ia te perguntar, ele tem essa vantagem, quando você tem o curso maior, você tem essa vantagem de estar sempre com o contato no solo, mas ele cobra o preço na hora de fazer, na estabilidade de fazer uma curva, né. Tanto que um carro de corrida, seja no rali ou seja no asfalto, o que ele busca é sempre estar mais próximo do chão, né. Hoje você tem carros até, o TV, por exemplo, já vem de série com um botão no volante, você endurece a suspensão em algumas curvas. Ou seja, você vem na reta com a suspensão mais macia e tudo, de repente você chegou num trecho de areia muito fofo, aquele facão, você dá uma endurecida para justamente ele não rolar tanto. Você fica com ele um pouquinho mais fino. São suspensões, entre aspas, ativas, né. Hoje em dia já tem, eu acho que até no Xtreme você deve ter algum tipo de regular de suspensão, não sei se por botão ou se a cada volta você pode fazer algum ajustezinho. Piloto não pilota só não, galera, ele precisa pensar bastante. Vamos falar de suspensão e amortecedores. A suspensão é double wishbone em três vias ajustáveis aqui no carro do Xtreme. Vamos falar, né, ajustável. Você pode ajustar, provavelmente, esses três sets internos dentro do carro, mas no amortecedor você deve ter pelo menos uns 40 ajustes de bump e rebound, né, de compressão e de extensão. E aí a gente está assistindo as etapas, de repente um piloto está tendo um desempenho melhor que o outro, um carro está mais rápido que o outro. Tudo isso foi definido muitas vezes nesses bastidores da engenharia do acerto que a gente não vê. A gente vê o carro largando ali e só vê a parte legal da coisa. Cada equipe, né, os carros são iguais, são a mesma empresa que fabricam todos os carros, mas cada equipe tem o seu engenheiro, cada equipe tem o seu acerto, né, assim como na Estocar, ou seja, em várias outras categorias monomarcas, por exemplo, a Ford Cup, tem várias outras, você tem acertos individuais ali de pilotagem. Agora vamos falar sobre esse cara aqui, o pneu desenvolvido especialmente pelo XTMI, que é o Continental Cross Contact LX, ele tem 932 milímetros e tem 317 milímetros de largura. Uma coisa curiosa, a profundidade dessas ranhuras aqui é de 13,9 milímetros, para você ter ideia, um pneu comum tem aí em torno de 8 milímetros. Isso aqui serve para realmente ter contato em todos os tipos de piso, né, Cacá? É, é a atração, né, exatamente. Eles desenvolveram um pneu único, ou seja, que vai atender bem as provas de areia, de piso duro, de neve até, né, ou seja, ele tem um comportamento muito bom. Isso é um pneu praticamente de off-road. Você precisa ter, para um pneu de off-road ter um bom desempenho, você precisa ter essas ranhuras laterais aqui. Isso aqui tem um desenvolvimento muito grande, porque aqui a banda, você está em contato com o piso, né, então ele vai. Mas quando o piso afunda, tipo numa areia, o que faz você ir para frente é a lateral do pneu. E o escoamento de lama também para cá, né? Porque aqui ele está afundado na terra ou na areia, mas então isso aqui é que gera a tração. Exatamente, a tração lateral é muito grande no piso de areia, talvez até mais importante do que a própria banda. Então todo esse desenho, esse flanco, né, lateral aqui do pneu, tem uma baita tecnologia. Por isso que um pneu on-road termina com o desenho mais ou menos aqui, e esse pneu off-road vem até aqui o desenho, né? É, todos esses sulquinhos aqui, tudo isso foi pensado, desenhado, tem um menor, tem um maior, tem um médio, tem um, assim. Tudo foi pensado para você, a hora que você estiver numa situação de lama, mas principalmente de areia, opa, ele pegar pelo lado, né? Por isso que quando você está com um carro normal numa areia, se você vira um pouquinho o volante assim, ele ajuda, porque ele vai batendo lateralmente no pneu, porque um pneu de rua normal não tem esse sulco. Se tiver, é mais fácil ainda. É por isso que eu gosto do acelerado, galera, eu confesso que com todo o meu tempo aqui nesse setor, com toda a curiosidade que eu tenho, técnica, eu nunca tinha reparado realmente nessa diferença básica de construção de um pneu off-road para um pneu on-road, tem toda a explicação super clara, agora faz todo sentido, né? Na hora que o pneu afunda, está aqui a tração. Por isso, o pessoal acha que isso é design para ser mais agressivo, né? Para colocar no seu carro, ficar bonitão, tal não, é tecnologia de condução off-road mesmo. Que legal! E para a segunda temporada, a Continental desenvolveu um novo pneu, agora ainda mais ecológico, com casca de arroz e garrafas PET recicladas. São 58 garrafas em cada pneu. Outra coisa bacana é que essa impressão colorida aqui na lateral dá um efeito de 3D e foi feito para lembrar a textura da pele de um lagarro. E outra coisa muito legal é que cada pneu possui o Conti Connect, um sistema de monitoramento digital em tempo real que envia informações de pressão e temperatura para o piloto através de um display no cockpit. A gente está aqui, ó, sensor Connect aqui no pneu. Isso também é muito inovador, né, Cacá? É, para o rali faz todo sentido, né? O pneu, a temperatura do pneu muda muito. A gente vê muito isso na Fórmula 1, né? A temperatura do pneu não chegou numa temperatura, baixou. Mas no rali também, né, o pneu. A gente, as provas também, dependendo do piso, você usa uma calibragem diferente. A calibragem de pneu é muito importante. Às vezes você baixa 2 libras e você vem um segundo no tempo por volta. Quanto o pneu vai dobrar, ele vai dar mais aderência. Exatamente, mas aí você não pode baixar muito, porque senão ele pode estalonar. Num piso de areia, você abaixa. Num piso de pedra, você tem que subir, né, para ele ficar um pouquinho mais firme e a pedra não perfurar. Então, são várias tecnologias. É o que eu falo, um carro de corrida começa no pneu, a vitória de um rali está no pneu. A gente não tem noção da importância do pneu, galera. O pneu é a alma do carro, realmente, o que eu falei lá no começo. Toda tecnologia não vai para lugar nenhum se ela não estiver bem calçada aqui. Uma coisa bacana, cada equipe nas etapas do Xtreme recebe um jogo de pneus novinho e também conta com dois pneus usados da etapa anterior, caso eles queiram fazer ali uma combinação, usar nos treinos ou até de pneus sobressalento. Na areia, por exemplo, se você tiver com o pneu um pouquinho gasto, é melhor. Então, por exemplo, eles podem usar o pneu usado se o trecho for de areia. Areia, você não precisa de suco muito fundo aqui, porque senão você cava demais, o carro afunda. Sabe, você cava igual você brincar na areia. Melhor ele ser mais slickão na areia. Ele ser mais slick, mais liso, com medo. Você tem que ter um pouco de suco, obviamente, mas não precisa estar zero. Então, provavelmente, se a prova tem um trecho de areia, eles vão usar o pneu da edição anterior. Olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui falando de pneu, falando do carro do Xtreme E. Eu tenho certeza que vocês, eu aprendi bastante aqui, eu não sabia essa parte do off-road. Eu tenho certeza que vocês também adquiriram bastante cultura off-road aqui, conhecendo em detalhes o pneu e o carro do Xtreme E. Taká, valeu mais uma vez, obrigado por toda a bagagem aqui. Eu tenho certeza que a galera curtiu, então deixa o seu like maroto aí pra gente, que nos ajuda muito. Se você não é inscrito no Acelerados, clica aí no botão se inscrever. E é claro que a gente vai trazer a cobertura das próximas etapas do Xtreme E. Fica de olho aí pra curtir tudo com a gente. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal